O time espera a ação lá dentro do campo. Ah é, e são essas... E o Samuel Xavier recebe o Lima. Ganso, boa bola pro time do Fluminense. Outra vez o Ganso. A falta, a falta que o Keno sofreu. A bola parada tem sido muito importante pro Fluminense. Começa com o André. André pro Ganso, passa do Ganso. Bola pro Arias. Keno, ele e o Ganso pelo Rodolfo. Voltou pro Fluminense. Aí o Ganso, sendo pressionado aí com o Ganso. Aí agora o Ganso fica com o campo todo no raio de visão dele. Então, vai mandar o seu telefone aí, a câmera do seu telefone pro QR Code na tela. E aí você garante... O Fluminense tá ganhando por 1 a 0. Ganso Arias. Outra vez com o Ganso. Rapaz. Vai pra cobrança do escanteio, o Paulo Henrique Ganso. O time ataca menos o fundo. O Fluminense sim, rola na saída de bola. Pra deixar bem aberto na ponta esquerda o Vinícius Leite, que não tá jogando hoje. E o escape tem... Pro marcação, boa bola pro Arias. Arrumou pro Ganso. Vai bater no gol, o Lima. Prefiro trazer de novo pro Ganso. Junta de Pecanhoto! O Keno tem sido um jogador que tem precisado se sacrificar um pouco defensivamente. Voltar quase como um... Mais lento com o Marcelo e o Felipe Melo, mas muito técnico. Dano. Jogou a mapa de primeira com ele mesmo. Pronto. Fico imaginando a cabeça de quem tá marcando o time. O que o Samuel Xavier tá fazendo ali? Olha o toque de cabeça! Grande triplo do Keno! Voltura pro Arias. 3x0 que fez no Rio. No Rio, os 3x0 foram os 3 gols no primeiro tempo. O gol do Cano, no primeiro ataque praticamente do Fluminense. O Xavier, Ganso. Aí vem o... A cada jogada, a cada disputa... A execução não foi. Quando o Kelvin chegou, já teve o corte. Ele tentou bloquear a ação do Ganso. O próprio Giovani voltou pra atrasar a jogada. Na noite os dois. Atlético Paranaense e CRB. Ituano e São Paulo. Olhada pra um lado pra jogar a bola no outro. Aí o Ganso meteu um bolão pro Arias. Saiu do gol! Quando o Fernando dominou, já chegou de ladrão, tomando a bola. O Quinto e chegou um sexto, que é o Cano. Só não contava o... Olha pro campo de ataque. Não lançou. O Lima já deu o... Abrindo um pouco mais do que fez no primeiro tempo. Como agora o Paissandro não tem mais... Alexander... Percebe o Ganso. Percebe o Ganso do 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 Gan